Na vaquejada muitos cavalos são utilizados para realizarem os seus serviços, tanto para correr na pista como para outros também aqui neste ambiente. E cada um tem até uma raça diferente. E a gente vai conhecer um pouco sobre as raças dos cavalos. Aqui encontramos dois cavalos e vamos conversar um pouco aqui com o Zezinho, que é tratador, e vai falar um pouco qual a raça desses cavalos. Esse aqui é quarto de milha, um cavalos muito bom, de esteira. E essa aqui também é quarto de milha, da raça Neta do Rochão. Neta do Rochão, essa de lá. Que é a erga de puxada, uma erga muito boa, ganhadeira de muito prêmio, na cela do doutor William Carvalho, de Itapoca e no Ceará. É um animais muito bom, muito raciado, e que vem trazendo aí, vem fazendo muita história na vaquejada, que é a raça quarto de milha. Essas raças, qual o diferencial delas? O cavalo precisa ter esse tipo de raça para ser bom? Tem, tem que ser, porque tem a linhagem, né? Porque tem a linhagem do Rochão, tem o Dom Diego, tem muitas raças boas, né? Hoje na vaquejada, que trouxe para a vaquejada, né? Então um cavalo de qualquer raça desconhecida já não pode ser tão bom? Porque tem a linhagem, né? Tem a linhagem de quarto de milha, que é trazida para a vaquejada, né? Que também tem a raça do Istambul, né? Que tem que ir para a linhagem de três Istambul. E para a vaquejada, mas hoje é o quarto de milha, né? Porque tem o inglês, que é mais para corrida, né? Mais é para prado. E o quarto de milha hoje é para a vaquejada. Um cavalo, quando tem essa raça, assim, que diz que ele é bom para a vaquejada, é porque ele tem um físico diferente ou porque ele é um cavalo mais obediente, que aprende mais rápido? É obediente, né? Porque tem o inglês, ele é mais complicado da gente mexer, o montador mexer. É mais bravo. Mais bravo. O quarto de milha é mais doce do que o cavalo mexer. Porque hoje para a vaquejada é o quarto de milha, que é um cavalo mais doméstico e aprende mais rápido os treinos da vaquejada, né? E a vaquejada exige aí muitos cavalos bons, inteligentes, para que possam realizar o serviço com boa qualidade. E tem aqueles que têm uma raça que são procuradas por muitos vaqueiros e acabam se apossando desses cavalos. Aqui encontramos mais dois cavalos bons de vaquejada. E aqui vamos conversar com o Esdras. Qual a raça desses cavalos? Meu amigo, aqui é a filha do Diego Stil, ali é a neta do Apolo, é a água de esteira da gente, é a goleira. E aí é uma raça procurada porque se destaca na vaquejada, uns cavalos dócil, uns cavalos inteligentes. Para voltar para a vaquejada é o ideal para o esporte. Quando vai correr, quando vai comprar um cavalo, ou se apossar de um cavalo, procura saber qual a raça que é, ou qualquer cavalo pode vir, que ensina e corre a vaquejada? Rapaz, se você quiser ir para começar bem, tem que procurar logo a raça mais procurada para a vaquejada, né? Voltada para a vaquejada. Que é um Dom Diego, que nem essa aqui. É um Apolo VM. Tem os cavalos voltados para a vaquejada, né? O Roland Jack, tem os cavalos que são mais de ponta, né? Mas todos os cavalos aprendem a vaquejada. Mas aqui é uns, como os outros falam, né? A cabeceira. É os melhores que tem essa genética aí. Por que esses cavalos são procurados para a vaquejada? Eles têm uma inteligência diferenciada? É, uns cavalos com inteligência, muito inteligente, né? Fácil de você administrar para botar na boiada. E, sem falar que, consequentemente você vê, consequentemente você vê toda final de disputa. E tem a raça que está no meio. Sempre tem Diego Stil, sempre tem Apolo VM. A cabeceira, né? Esse cavalo é esse aí. Aqui estamos com mais um cavalo, né? De raça, aí apropriada para a vaquejada, né? Que são cavalos inteligentes, dóceis, fáceis de trabalhar e aprender aí a corrida de vaquejada. Estamos aqui com mais um vaqueiro, né? Qual é a raça desse cavalo? Esse cavalo é filho do Dom Príncipe. Dom Príncipe é uma boa raça, uma boa raça para a vaquejada. Isso. É o cavalo hoje mais que está na elite, né? Está nos tops dos bons. Esse aqui já tirou premiações? Já. Já sim. Está na ativa e já tirou um bocado de prêmios. E a linhagem dele? Você conheceu cavalos que tiraram bons prêmios? É assim, irmão dele? É pai? O pai dele era o rei, era o Fernandinho Sérgio Corria. Ganhou tudo. Então isso aqui promete aí, tanto agora como um futuro aí para frente. Um grande campeão. Então está aí, o que encontramos aqui pela vaquejada? Quatro cavalos, quatro raças diferentes. As raças diferenciadas, Dom Diego, Dom Príncipe, quarto de milha, Apolo VM. Essas são as melhores aí neste meio.